O qual é a casa organizada? Sabemos perfeitamente o estar no estudo. E depois, quando chega a esta parte do Sr. Joaquim, a geoporto aqui faz. Destrói-nos a vida, claro. Vem chamar-lhe Camusco. Mas Camusco porquê? Porque ele é que é meu e eu estou com ele. Fiz-lhe uma vez em São Paulo, mas o Presidente não era assim muita época, até porque o São Paulo não tinha assim tradição. E entretanto apareceu o convite ali da Junta da Freguesia de São João. E ele convidou e eu pronto se aceitei, com a possibilidade de concorrer aqui. Porque o São Amédio não podia concorrer. Depois casei e tinha as miúdas e nós vínhamos ao São João com as miúdas. Uma delas veio na barriga da minha mulher, vinha São Amédio e Festa, foi elétrico até aos Leões, desciamos nos clérigos, atravessávamos a praça, subíamos o Santo António para as Fontenhas, portanto não havia boboista nem nada. era tudo cozinhado aqui. E a avenida não era até Amendamene, era a avenida com jardim. Nós vínhamos já às 5, 6 da manhã, é que vínhamos a dar a volta toda. Nós chegávamos à avenida, depois desciamos, a última saída era por Bilhão ou Formosa, e chegávamos à avenida, estava um rio cheio de rapazes e raparigas a dormir. as tais esboalhadas, sejam bom. E estavam cansados, eu sei como é isso, que uma vez fui para a Senhora da Peneda e fiz o que eu sugere. Dormi lá em cima de uma... E então, mas agora não, agora não tem lá nada, as coisas desgraçadas se podem deitar na pedra. Tem que se deitar na pedra? Não pode. Nós passávamos na rua, até o dia de Janeiro, e naquele bocado de Santa Catarina até a Passa de Manuel, sim, morava ali muita gente, agora pouca gente mora. E então, lá em cima do terceiro andar, mais ou menos, tinha um fio com um relaxo na ponta e um boneco ou um molho de cidreiro ou alguma coisa qualquer, e eles passavam e eles... Não olhavam... Era brincadeiras dessas... E os estrangeiros... Era... Espera... Agora não iam por o seguinte. É que a má educação da juventude... Não vale mais ninguém. Da juventude... Quando aparece uma pessoa com careca... Boa. Em vez de chegar lá a dar licença... Como cá antigamente faziam... Quando apareciam carecas, diziam... Dá licença. Eles batiam muito magrainho. Claro. Agora não. Juntam-se àquela arruada toda... São 6, 7, 10, 15... E bem, ele diz, tingu, 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 percebe? Nem pede licença e, em vez de bater devagarinha, ela ia à martelada. E eu, uma vez, disse à minha mulher, olha só, eu vou lá, se eu vou lá, capaceiro. Eu sempre fui um adepto para o Sánchez da Mundação, não me fazia isto, não é? Claro. Mas era outra coisa, não tem nada a ver com o Sánchez, ou um par, antigamente, não tem nada a ver. Havia mais respeito, mais gente, porque estava toda concentrada nas fronteirinhas. Hoje já não é fronteirinhas, já é Foz, é o... O Vista. E o Parque Campinho pertence à Sánchez Moradeira. Sim. E então eles faziam um concurso, porque também é lá o Sánchez Bom, faziam os concursos lá. Mas eu nunca me apeteceu, nem nunca me deu o resultado de fazer cascatas. Andava a ver, via as todas, umas 10, umas 15, ou coisa assim, e eu via e tudo. Até que eu me dia, cheguei a uma, numa altura que estavam a construir a cascata, dois vizinhos de Rolópolis uniram-se para ganhar o primeiro bar. E eu passei por lá, e digo assim, está, digo assim, olha, quem vai ver, olha, peguei isso, talvez fosse melhor, assim, já me lembrei o que era, e eu viajava assim, hum, eu queria ver, era fazer, agora, para quem praticar é muito fácil. Eu nem me desporto, eu vim embora para a Fármula, fiz a me ver, quem vai fazer a cascata, prova-me sobre isso. Se pudesse tirar um barro e, até na altura, eu acho que é um barro de mais. Porque aquilo que eu vou procurar, é assim, eu procuro assim, tipo, duas ou três pedras destas, e aquela peça que está ali, fica em cima disto. Também não se convém ver a traseira da peça, senão não fica muito bonito. É. E, com essas duas peças que você está aí, e as amores, se calhar, até fica da para a costa, nem se vê, não é? Aqui vai escondichar, quando ela sair, vai sair de lá. Portanto, eu tenho que ter aqui algum sucesso, porque ela não fica lá fora. Quer ver, não é cortar aquela altura, mas é cortar porque a mãe vai ter uma filha. O que é que eu percebo? A tela. Mas aí, a piora escolha, para ela passar por trás, tem de se juntar mais para a soma. 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 Tem de vir, por exemplo, daqui. Sim. E a senhora já não precisa pintar isto? Pintar um carro, mas por cima, porque ela não vem até aqui, assim, não? A tela não vem até. Pode vir até lá, assim, não é? A bandeja, se isto já estava firme. Agora, se eu não vou me tapar aí, porque a senhora vai começar o que vai acontecer. Mas quer vir para lá, não pode. Ainda é preciso pôr a formar aquela coisa. Aquela dinâmica. Elas são as filhas, elas são as diferenciadas. Elas são as diferenciadas. Por quê? No segundo ao olho, a menina vai tratar disto. A menina vai tratar para que ele pôr mais umas coisas aqui. É uma periga. Olha, ela está a pintar mais rápido. O que eu queria dizer é o seguinte. Este é o seguinte. Para eu trazer no carro, ela não pode ser feita num carro assim inteira. Meto e meio, ela está aqui a coisa que eu cortava meio. Fiz em cartão o molde. Depois desenhei o que tinha a fazer e depois não vi. Fiz duas vezes este meio arco. Depois o tabuleiro também é emendado ali. Este e meio. Este tem mais que uma emenda, tem três emendas. E depois este carro tudo no carro. Ela está feita em que material? Ferro mesmo. Exato a ferro. De milímetro e meio. Soldou tudo? Hã? Soldou tudo em casa? Levou. Olha, eu paguei só para o soldador, dois mil euros. Ah, pois. Dois mil euros só para o soldador. Tem três mil e tal soldadores. Tem mil e para aí quinhentos ferros. Tinha novecentos e quarenta e tal. Eu aumentei um metro e meio. Portanto, este caixão e a coisa... E fiquei com aquela no âmbito que me fiz a cascata. E ganhei. Bom, mas se o do ano tornei a fazer, tornei a ganhar e eles desistiram. Lá no furador. No furador. Mas eram cascatas pequenas de um metro e meio. Claro, claro. Então começou a fazer sozinho. Sozinho. Sempre fiz isto. Isto aqui está feito sozinho. Será que não é isso? Mas não aprendeu para ninguém. Ah, não, não. Ou tinha antes do pai, ou avô, ou algum amigo. Nada. Nem a minha Yacht, que era um turista profissional, não tinha nada mais. Mas tinha aquele gosto de ver as cascatas. Quando já estava a reclamar a vê-las, sabia qual era o seu metro que levava. É. E comecei a fazer e depois já ao gosto da pessoa, a própria pessoa tem aquele gosto, não é? Tem que haver assim um bocadinho de vizinhocas para fazer. Eu tenho um moinho na Yacht e aquele que vai estar ali em cima. Já foram feitos nessa altura. Mas eu agora já não era capaz. Porque aquilo é muito, muito, muito difícil de fazer. Tem dois movimentos. Tem... Porque entre como é que tem uma roda deitada, depois há uma outra roda na meia, depois há um motor por baixo, depois há um risco. Depois aquilo tem que jogar muito certo e aí. É chato. Aquela história de eu dizer que o que estava a ver fazer não era praticar. A explicação é o meu, o meu filho. E pronto despertou em mim qualquer coisa que eu nem sabia. É assim. Não põe a roda aqui e depois para cima. Talvez... Talvez eu não vai ir acima e vai bater de cima, mas vai bater de frente. Não me interessa o que estava a ver. Estou a fazer assim. Se você fizer aqui, aí abre bem para cima. Está a ver? De cima. Este. Cuidado. Já está a 10. Está a 10. E agora aqui? Fazer uma placa. Aí é o que está. Pronto. Está a fazer. Ou põe no papel e depois põe-se aqui nos canais de cima. Ou põe-se aqui nos canais de cima. Para aquela... Placa. Aquela fininha. Já liguei? Sim. Aqui. E depois aqui em cima lá está a ver aqui a que se vai pôr. Desfarabito. Desfarabito. Desfarabito melhor. Ou até a subir porque eles só arranjaram ali em cima. Alguma coisa 3x3 de madeira. Direitinho. Mas daí em cima tem que ficar mais bonito. Ó. Está ali. Não é? Não é? Não é? Como é que ele foi parar ali? Porque foi eu no outro lado. Não viu o que estou a fazer casas? Aqui foi. Foi o Nuno. Para colar isto. Mas ele não pôs ali e tem que pôr o que está juntando. Ele estava a pôr a terra? Não. O Senhor está ali em cima. Que era a pôr o da terra? Não. Mas é que ele pôs em cima da terra e isto só em cima deixa o que está aqui. Sim, ele era a rua, isso sim, ele tinha ainda aí, mas a cada parte só surgiu um pouco. A gente foi desenvolvido a gente. A princípio era para ficar mais ou menos à altura da rua, mas depois vamos cá de manhã. Os senhores vão ver se é de manhã, ou melhor, se é para a parte de cá. Não digo que a gente ia fazer isto, aquilo à escala disto, não vai conseguir. Portanto, aqui o problema foi isto. Nós aqui, esta estrada era para ser larga. Uma estrada larga. Está assim estreita porquê? Pessoas aqui vivem-se aqui nesta parte. Bom, brincando, nós tivemos que remandar. Por isso é que a escala nós falávamos muito, como estávamos a cada parte demasiado grande. De um lado eu consigo entender. É estranho, verdade? Porque quando você quer fazer uma coisa bem, não consegue. Por exemplo, foi ali por causa daquela escada, mas tivemos eu e a outra menina que é estagiária. Tivemos ali quase mamalhado, fazer aquilo. Vamos fazer aqui um caminho. Vai pôr musgo? Não, é um caminho mesmo. Como? Um caminho, uma estrada. Sim, 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 sim. Aí estávamos pôr aqui. Pois aqui esta parte ainda não põe-se ao pegar e não põe-se num justiço. Eu passo. Já. E não nos disse muito bem do que é que vai fazer. Aí depois dá-lhe um marquete. Claro. Um marquete que é para pôr-se, não se vê nesta parte de baixo. E agora? Tem aqui um... 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 Tem aqui uns pipos que eu tirei daqui. Não tem mais uns tampos. E este filhão que mandei fazer... Mandei fazer casete. Tinha lá. E era para pôr aqui o São João, mas... Lembrando-se de fazer outras coisas. Tem a mania de fazer as coisas à praia dele. Isto é assim. Que bonito. E ainda falta aqui um coiso. Ah não, está certo. Uma vez levei isto para... Fui a um programa da SIC. Com a Conceição Lima. E depois levei-nos uns cagões. E o... O coiso de assar sardinhas. E um barquinho destes. E ela queria acabar o programa. Porque eles estão sempre cheios de pressa para acabar e tal e tal. E disse. Espera aí que eu tenho aqui mais umas coisas para ver e tal. E agarrei num... O assar do sardinhas. Depois agarrei nos cagões. E ela dizia. Como é que se chama isto? E eu assim. Uma hora até que ia lá. E dizia. Ah eu não digo. Não digo. Até que eu vou dizer a nova do Porto. São os cagões. Uma gargalha de cara. E depois... Ah eu... Faltava-me o barco e depois... Ah está aqui o barco. Foi a ver o barco para ver ele e tal. E dizia assim. Não me diga que vai oferecer isto. E eu disse. Não. Porque já lá está lá para elas. Eu fiquei um par de embaçada. Mas... Ela também me devia ser aqui em bonecos. Eu sabia eu que queria. Para os bonecos comprei uma roda que está ali dentada ou furada por dentro. Uma roda dentro. No tempo dos contos ela custou sete quantos quinhentos. Essa roda. É em ácido oxidável. E depois cada um é que tem uma roda. Dentada. E depois tem ali um... Um tubo. Que é para ele ficar desligado do prato. E então... Ah... O motor está agarrado a esta chapa. A este disco. Está ali por baixo. E o motor é de... Vai para baixo e ele vem para cima. Quando ele vem para cima ele vai para baixo. O próprio peso. Também tem os automóveis. Aqui tem um ferreiro. Aqui tem um linhador. Aqui tem um oleiro. As pistas. Poça-morte. Poça-morte. Está variado. Está andando ao contrário. Não. Sabe o que é? O micro-onde está andando ao contrário. Quando a gente... Óbvio. Só que aquela moto não está bem. Aquela moto está solta. Mas tem aqui umas casilas. Tem... Uma festinha também. Aqui fiz os buracos. Cinhei com um lápis. Depois tive que cortar com muito jeitinho. Para não esforzar lá muito. Porque os ferreiros é o carácio. Pois. Depois levou para aí três de mão. Para evitar... Para tapar os buracos. Os porros todos que tem. Depois aqui fiz um cartão. Para ficar um pouco mais liso. A avenida ficou com a inclinação que lá tem. Aham. E aqui o jardim. Havia a ser redondo e tal. Mas... Não deu para isso. O custo é assim. É assim. Tem que rematar com uns vasos. Ah... Ali. Ainda estávamos a... Ainda falta comprar material para acabar por lá. Porque no Porto tem prédios de um lado e do outro. Não é? Pois tem. E eu não fiz os prédios. Porque nem pensei nisso. Nem tive tempo. E depois tem uma coisa é. Que eu entendi os prédios assim. Mas nas traseiras ficavam aquelas... Tinha que fazer algo... Quer dizer. Duas frentes. Tipo duas frentes. E eu nem pensei nisso. E agora? Vou armadar aquilo ali com o São João. Eu não sei onde é que está o São João que eu pus ali. Caralho. Você vai tapar aquilo ali com o São João? Com um burro. Ah, com um burro. Ok. Oh... Não está aí o São João maior que eu... Não. O que é o São João tão treinando? Não. Vous é o que é o São João tão treinando dentro. Como é que é д morning? Como é que é soato? Você me posou um bar peacinho. Eu deve History no Marinho. Não sei. O meu bl boa é? Ou esté. Você me posou pra circular bar rush? Não. Eu Ele dei s callsinha de um himselfman. Que dia eu não souber nisso. A CIDADE NO BRASIL 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 Que enxuda logo Depois leva a 2ª Que depois já fica melhor Que é base E depois leva as cores Exatamente conforme estão lá na verediatria Então leva 3 camasquinhas Depois tenho que fazer as... Comprar cartão daquela cor e canetas para fazer as janelas, as portas e tal, 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 comprar aquela parte de cima canelada para fazer estilhar e cola para coar, que é aquela pistola quente que faz com que se colem as casas todas. É um investimento, aí temos canetas e colas e tintas, para quem só está com a forma, também faz um bocado de moço. Então, vamos lá, vamos lá. Agora, quando eu meti a fazer a ponte, foi por outra razão, foi que, com a ribeira feita, de facto, voltava o grau no momento, que era a ponte dos primeiros. Eu a tirei para fazer a ela, nem pensei quando ela aqui ia apostar. Nem pensei nisso. Mas tinha que fazer, enfim, então. Primeiro, eu tive de cinco anos, não lembro-se do Red Bull, das corridas, o Notícias fez um desenho e com umas venidas ali da ponte. Eu olhei para aqui e disse, ah, um dia qualquer, foi por cinco anos. Até para não tinha a haver a feita, mas tinha que começar com um princípio, que era fazer os moldes. E o molde era, fiz, estava dividido ao meio, a ponta emendada, não é, meio, ali, eu fiz este meio ar em cartão, fiz o local do passadiço de baixo, de cima também em cartão, e com a segunda naquela. E depois desenhei no cartão, aquelas, aqueles xixos que tem, não é, porque tem três xixos, onde tem os xixos, onde tem os xixos, mais pequenos, mais pequenos, mais pequenos, mais pequenos, mais pequenos, e fora, ali de baixo tem aquele traça de torre, e eu desenhei, no cartão, tudo aquilo estava. E depois comecei a comprar o ferro, já sabia que ali o ferro era de uma largura, outra largura, outra largura, e depois coletava com a garbadeira, aquele x, o último galinho, é igual ao de lá, igual ao de dois lados. Cada peça que estava e que não se descortou. Quatro, dois, três, quatro, eu fazia quatro xixos, e rolava numa coisa de peitacola, e escrevia, quatro x, número um ou número um, e depois era o mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais forte. O passaliço era fácil de ver, a columna também, que tinha três por três xixos também era fácil. Depois, aquela parte do gramito, tive de fazer o esferovítico, porque já fiz com o esferovítico, da costura que eu exatamente queria, aquele não é maciço, é oco. E então, as placas do esferovítico já eram da costura que eu queria à pedra, e eu estudei ao tipo de galil, e disse, olha, eu quero duas peças iguais, portanto, é multiplicado, com esta, com as placas de pedra, com esta de sua. Vocês postam que está bonito o que é que está, e depois, quando for para lá, chamam que eu não ia cá. E eles foram os tipos de perfeitos, e fizeram o tipo de perfeito, e quando eles tiverem lá aquilo que estou, eles tiverem de limpo. Agora, em termos de despesa, a própria ponte, eu posso dizer que tem 1.500 vital ferrinho, portanto, tenho o duplo das simuladuras, tenho cerca de 3.000 soldaduras, são 13 dias de trabalho de um simulador especializado, para se chegar ali, não ver nenhum, a simuladora está em casa. Então, foram de 13 dias a 8 horas, foram de 2.000 euros que eu paguei, olha, não paguei o soldaduras, só para soldas, mais nada. Agora, foram o ferro, e depois a pintura. A pintura é um pedido muito especial, que é esta fábrica que eu paguei. A pintura é desta fábrica, que é um forno, eu não sei como é o forno, porque eu não quero olhar. É um forno, e depois eu põe o pó da cor que a gente prefere, põe o pó lá dentro, para isso eu digo uma eletricidade, e depois aquela tinta agarra aquilo o amarelo, não sei como é que aquilo é, mas sei que agarra de alguma maneira que ficasse em algumas figuras. Além de ser perfeita, é um pedido muito pequeno de não tentar fazer. Se fosse o prémio, não fazia. Então, já dá, a fonte, a fonte no total é capaz de estar por 3.000, quase 4.000 euros. Eu lhes dou 1.000 quando a gente ganha. Não é como o prémio que é que o sais fazer aquilo? É, primeiro é a paixão do sais bom. O segundo é o pico que a gente pica. O pico é o seguinte, é... Hoje fiz assim, amanhã quero fazer melhor, depois quero fazer melhor, depois quero fazer melhor... O receber o prémio, para mim, não conta porque eu gasto o dinheiro antes e sem não receber o dinheiro dele. Então, o prémio é só um prémio, não é reconhecido? Não, o reconhecimento do prémio, sim, tem o seu valor. E gosto, claro que toda a gente gosta de ser premiado. Mas eu gosto de dar-me mais prazer em ver as pessoas vir de cá. Eu, ao invés de estar aqui sozinho ao laborejo do carro, gostava de estar aqui mais altamente. E, às vezes, está, no Porto de São João, ou na quarta-feira, eu vim cá quarta-feira, porque recebeu um grupo de sérios da Universidade da EDP, depois fui do grupo do São João, depois da coleção de São João, que também lá estivei a fazer uma cascaça, depois houve uma escolinha, também vieram de Vidal, depois vieram do Exército de Saudação... E estive aqui toda a tarde com essa vez. Isso é que dá prazer. Temos que dividir essas coisas em duas partes. Uma cascata para fazer ao nosso gosto sem ter que ir para o concurso, é uma coisa completamente diferente do que vai ao concurso. O que é que vai ao concurso? A pessoa pode imaginar o que quiser, pode lá pôr o que quiser, pode ser muito a mão, mas, para já mudar dele, pronto, as pessoas gostam melhor. Para o concurso, a pessoa tem que ter um certo cuidado. Não pode pôr monex maiores ou mais pequenos, não pode dar ao drabado, não pode... Estou dizendo que está aqui a Ribeira, mas se chegar ali a final aqui, falta aqui dois ou três ou quatro prédios. Várias coisas. Por exemplo, várias coisas. A Ribeira, a escala, é o mais pequeno do índice. Por exemplo, a ponta, tem que estar na escala de outra vez. Porque se a ponta fosse maior, que ela fosse mais pequena, já estava as coisas a ficar ao drabado, não é? A tradução antiga é, se tiver musgo, põe musgo. A água tem que ter, pode ser uma cara d'água, pode ser um rio, pode ser... Tem que ter água? Tem que ter, não, é a tradução agora, não é obrigatório. Tem que ter estes demais, tem que ter algum divertimento, não é? A pessoa chega lá e está tudo estático, não tem grande ideia, tem que ter alguma coisa a mexer. Tem que ter, tem que ter a igreja, alguns até põem a precisão, eu não ponho a precisão porque não faz ou não existe precisão nenhuma. Nunca põe. E havia pessoas lá na, quando eu fazia lá no Parque Campino, que faziam a precisão, que estava na altura de seis povos. E... Num carro, a precisão não estava no São João. Rusga sim, as ruas cabem. É o que eu percebo. O senhor Matrinhos é antes do São João. É maior. E todos os águeres aí tem ali um grande leiro, que é fácil no Rio, que vem mais um. Por isso é melhor. E eu vou lá sempre todos os águeres, ainda estavam quando estava lá e vim para lá ir. Porque este águeres foi muito mítico. E aqui claro está mais uns, mas mais 57 anos, agora vai restar o mar. Mas na cascata que eu possa dizer, é o seguinte, é ser perfeição. Faça o que fizer, é perfeito. Que é o caso daquele livro do Plano da Lega. As casas, as escadarias, está tudo perfeito. As coisas perfeitas, para mim, seja o que for, se for numa chão de futebol, se for numa casa, seja o que for, se for bem feito, tem uma logo ali a entrada de livro. Depois, a população das coisas, das peças. Foram as coisas da mesma razão, depois também não tem. Por exemplo, havia um sangue médio, esse tal que era a saber como é que era. Depois, os pescadores, em vez de pôr um, pôr quatro ou cinco, ele volta do lado. Então, a ligação que ele fez, elétrica, não sei o que era, mas foi assim, o que estava malhado, lembra-se... Fazer aquilo? Em vez de estar assim a piscar, não, fazia assim para trás e estava perto. E aqui a linha. E o homem do bacalhau, o pessoal do seu, em vez de abrir uma garinha até que vai para cima, não, estava só em cima um bocadinho e depois fazia assim. Eu sei que estava a fazer outra coisa. Se o presidente da Câmara que vier, for, for da cor, da cor não, for do pensamento desse que sai, acaba as cascadas aqui no fundo. Porque ele quer pôr cada vez melhor as corridas, e estamos aqui em Pai 3, e hoje viram do Porto Canal outra vez as corridas, e amanhã para mim vai ver. Portanto, todo o dinheiro que ele põe o próprio parque é para as corridas. Diz-me, esquece disso. Mas eu, se tivesse uma conversa com eles, dizia assim, olha, o senhor põe as corridas no Porto para dar nome ao Porto. Mas eu, se quiser ver uma corrida, talvez no Porto, como em Barcelona, como em Madrid, como em Rio de Janeiro, como em Singapura. Mas se o senhor quiser ver uma cascada, não vem no lado daqueles. Tem que vir ao Porto. Só amo Porto. Portanto, eu devia ter a seguridade. Tchau, tchau, tchau.